Achou! Cadê a Maiti? Cadê a Maiti? Cadê a Maiti? Cadê? Esconde, Maiti. Esconde. Achou! Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê a Maiti, gente? Cadê a Maiti? Cadê? Cadê a Maiti? Subiu! Sumiu, Maiti! Cadê a Maiti? Cadê você? Aparece! Aparece, Maiti! Aparece! Eita, bichinho! Olha o bichinho, gente, na cobertagem! Achou!